É o DJ Fuminho que ta lançano pra tu É o DJ K2 que ta lançano pra tu É o ritmo dos Frutus que ta lançano pra tu Ela gosta de play boyzinho desse, do tipo Ricky house. Caagrams Toolbook, paludinhos do olho azul Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas falo pra tu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas falo pra tu Bonitinho de banco, tucac, peru Bonitinho de banco, tucac, 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 peru Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas falo pra tu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas falo pra tu Bonitinho de banco, tucac, peru Bonitinho de banco, tucac, peru O baile tá pocando e elas tojando no bumbum O baile tá focando e elas tão jogando o bumbum O baile tá focando e elas tão jogando o bumbum É o DJ com a dois, é o DJ com o mil Tem que respeitar a concorrência Ela gosta de playboyzinho desse, do tipo riquinho Cabelinho, arrepiadinho, parrudinho, do olho azul Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas falo pra tu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas falo pra tu Bonitinho de banca, peru Bonitinho de banca, peru Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas falo pra tu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas falo pra tu Bonitinho de banca, peru Bonitinho de banca, peru O baile tá focando e elas tão jogando o bumbum O baile tá focando e elas tão jogando o bumbum O baile tá focando e elas tão jogando o bumbum O baile tá focando e elas tão jogando o bumbum Bonitinho de banca, peru Bonitinho de banca, peru É o DJ com a dois, é o DJ com o mil Tem que respeitar a concorrência